A infecção respiratória causada pelo coronavírus pode ser grave, mas a forma de se prevenir é bem simples. Lavar as mãos por 20 segundos com água e sabão. Por que essa recomendação é tão eficaz? O segredo está na composição química das moléculas do sabão. Elas possuem uma cabeça que é atraída pela água e uma cauda que interage com óleos e gorduras. Ao lavar as mãos, as moléculas do sabão soltam o vírus da nossa pele, envolvendo-o por completo e rompendo a membrana de gordura que protege o material genético. É a partir desse material que o vírus se multiplica. A ação do sabão causa a morte do vírus e os restos dele são levados pela água. Coronavírus, a UFG está de olho. Coronavírus, a UFG está de olho.